Uma pergunta de Enem Você sabia que hoje, 15 de novembro, é comemorada a proclamação da república? E se cai lá no Enem? Fale sobre a proclamação da república que aconteceu em 1889 E agora? A data celebra a derrubada do imperador Dom Pedro II Que estava à frente da monarquia brasileira No ano de... Ah lá, acertei o ano, 1889 Nossa equipe conversou com o historiador Sobre o assunto e tem uma reportagem aqui contando sobre a proclamação da república federativa do Brasil Pra quem pôde ficar na cama e curtir o feriado de proclamação da república Uma satisfação que muitos trabalhadores nem de longe puderam aproveitar Tem que trabalhar porque se não trabalhar, você já viu, né? A coisa fica difícil, né? Então, por isso nós estamos aqui pra trabalhar, atender o público, né? É um feriado meio diferente É, um feriado meio diferente porque é terça-feira, né? É meio difícil, é meio esquisito, mas fazer o que, né? Você tá aproveitando pra viajar? É, agora eu tô indo pra casa Que eu cheguei aqui no sábado de manhã, tô voltando pra Vitória Aí aproveitei o feriado, né? Em 14 de janeiro de 1890, foi emitida a primeira lei Reconhecendo o dia de hoje, 15 de novembro, feriado nacional De todas as datas cívicas, é a menos... que mobiliza a menos as pessoas O 7 de setembro tem muito mais força, né? Então, assim, realmente é um pouquinho... eu acho que reflete um pouquinho essa coisa, né? De que outras datas têm mais força na lembrança, no sentimento das pessoas Do que o 15 de novembro, que é uma data que passa mais despercebida Às vezes a gente nem lembra que é feriado no dia 15 Com a derrubada do então imperador Dom Pedro II, que estava à frente da monarquia Acontece em 1889 a tão sonhada emancipação de Portugal O 15 de novembro, a proclamação da república Que significou a deposição do nosso imperador Pedro II Foi feita por uma parada militar, na verdade, né? Uma ação militar comandada pelo marechal Deodoro da Fonseca Que, de certa forma, foi pressionado Ele era uma pessoa da proximidade do próprio imperador Mas ele foi pressionado por uma articulação Que ligou os grandes cafeicultores paulistas, mais modernos Com os antigos barões do café do Rio de Janeiro Insatisfeitos com o fim da escravidão E aí vão depor o imperador e vão proclamar a república A praça 15 de novembro, no bairro Grande do Queza Foi o local da entrevista E tem gente que nem sabia do motivo deste nome Uma alusão ao dia de hoje O republicanismo, ser republicano Ainda é mais um horizonte histórico É algo a ser construído Porque a ideia republicana é ter todos iguais Absolutamente iguais Que ninguém passe na frente, na fila, num processo Por ter um sobrenome Por ser de família tal, A ou B Que todos sejam independentes da renda, da religião Da etnia Todos sejam tratados absolutamente iguais É, a gente sonha, né? Isso parece meio utópico, né? Falar de igualdade no nosso país, né? É que tem, tem assim, aquela pirâmide, né? Absurda É, de acesso a ensino Acesso a recursos Acesso a saúde Tem uma, é discrepante, né? Tem uma turma aqui E outra lá embaixo Que de vez em quando a gente Sai de uma condição E vai lá embaixo Entrega uma cesta básica Achando que tá fazendo muito, né? E tem gente que ainda Posta na rede social, né, Lamonê? Essa república tem muito que melhorar